Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês queridos e queridas? Bom, ontem um seguidor me fez umas perguntas no comentário daquele vídeo de ontem falando sobre gênero e socialização. E eu achei interessante essas perguntas porque eu acho até que já as respondi em outros vídeos, mas de uma forma meio solta, né? Um vídeo aqui, outro lá, alguma coisa assim. Então eu resolvi responder essas perguntas num vídeo só e tentar, sei lá, jogar luz a essas questões aí. Mas antes de continuar aquele recadinho, bem rapidinho que dou sempre aqui, pra quem estiver chegando aí agora já se inscrever no canal, deixarem um joinha, comentarem por favor, indicarem o canal pros amiguinhos e não esquecer o canal lá no Instagram também, tá bom gente? Bom, as perguntas foram perguntas muito legais, muito interessantes, inclusive. Pessoas mesmo estando em um relacionamento fechado com outro homem, podem continuar sentindo atração por outras pessoas? A paixão tende a se esfriar com o tempo? Essa é uma pergunta que acho que todo mundo faz, né? Qual a sua percepção sobre isso no universo gay? Bom, vamos lá, sentir atração por uma outra pessoa estando compromissada é possível? Claro que é, gente. É óbvio que é. É super normal isso. Você não vai achar todo mundo feio, sei lá, porque você tá num relacionamento com uma pessoa, né? Você vai continuar achando outros homens muito bonitos, vai continuar achando eles muito atraentes. Porém, você vai, nem vai tomar essa decisão, porque essa decisão você já tomou antes, né? Quando você entra num relacionamento, você já tomou uma decisão, né? Você tomou a decisão de abrir mão dessas outras experiências românticas ou só sexuais, né? Então você abre mão disso. Quando você decide que você vai ficar único e exclusivamente com uma pessoa, você abre mão disso. Mas dizer que você não vai se sentir atraído ou achar outras pessoas bonitas é mentira. É mentira e a pessoa que está contigo também vai sentir a mesma coisa, vai se sentir atraído por outras pessoas, vai achar outras pessoas bonitas. E isso é super normal e não tem problema nenhum. Agora, alguns relacionamentos as pessoas preferem que isso fique em silêncio, né? No sigilo, digamos assim. As pessoas não gostam de comentar, não gostam de deixar isso transparecer, porque pode gerar ciúme ou a própria pessoa se sentirá enciumada, né? Se o outro elogiar uma outra pessoa, achar uma outra pessoa bonita, enfim. Depende de casal para casal. E isso meio que fica implícito, né? Isso pode ser que as pessoas deixem isso muito claro, ou pode ser que isso fique ali implícito e melhor assim, né? Melhor ficar no silêncio que ninguém comente nada, mas tendo essa consciência de que as pessoas, sim, vão achar outras bonitas. Sem problema nenhum. E aqueles casais também que gostam de verbalizar isso, problema nenhum também. Porque o pacto já está feito, né? O acordo já foi feito antes de você para com você mesmo, tá, gente? Se você resolveu que vai ficar com uma única pessoa, então isso já está acordado com você mesmo. Você abriu mão dessas outras experiências, não é? Agora, essa questão da paixão, o esfriar com o tempo, eu não sei se esfria. Eu não sei se esfria. Eu acho que ela é substituída por outros sentimentos. Talvez outros sentimentos mais profundos. Porque também fica muito difícil, né? A gente definir o que é paixão. Paixão é o quê? Muito intensamente atraída pela outra, né? Quer ficar junto o tempo todo. Quer fazer sexo o tempo todo. Quer ficar, né? Aquela coisa ali, aquela paixão mesmo. Aquele desejo muito intenso. É isso que se chama paixão, né? Mas isso vai sendo substituído com o tempo. Não é que esfrie. Eu não acho que esfrie. Eu acho que vai sendo substituído mesmo. Claro que, por exemplo, no começo você faz sexo todos os dias, duas, três, quatro, cinco vezes. Depende também de cada casal. Mas geralmente tem esse fogo, assim, essa coisa, essa pressa, essa vontade o tempo todo. Isso vai diminuindo, mas eu não sei se é porque esfria. É porque é novidade, né? Enfim. É assim. É normal. Mas eu não acho que esfria. Eu acho que as coisas vão mudando de ritmo. Eu acho que vai ganhando qualidade com o tempo. Até porque você vai lendo melhor o outro, você vai aprendendo melhor como o outro opera, como o outro funciona. Então isso tende a ter mais qualidade, penso eu. Então eu não acho que esfrie. Eu acho que vai se acomodando. E outros sentimentos vão entrando ali, né? Entra mais carinho, entra mais companheirismo. Agora eu não sei se isso tem diferença do universo gay para o universo hétero, eu não sei. Porque eu acho assim, é difícil falar. Eu nunca estive lá do outro lado pra comparar, então eu não sei. Eu suponho, isso é uma suposição total mesmo, tá? Eu suponho que seja mais fácil para casais gays, tanto homens quanto mulheres, porque estamos ali no mesmo nível de socialização. Ou seja, fomos socializados da mesma forma. Então o nosso universo é meio que parecido, né? Dois homens tiveram a mesma socialização, então eles estão meio que ali no mesmo patamar, eu diria. Duas mulheres, a mesma coisa. Já um homem com uma mulher, eu acho que entra um pouquinho desse conflito de socialização. Um for socializado de uma forma ou for de outra. Será que isso se complementa ou isso colide? Eu acho que colide, mas isso é uma suposição. Agora, isso atrapalha no relacionamento? Depende. Vai depender muito do grau de sentimento que esse casal tem. Porque tudo é isso, gente. Tudo é isso. Tudo é o grau de sentimento que está unindo esse casal. Eu vejo muitas pessoas com essa coisa do relacionamento a longo prazo. A gente sempre foi muito cobrado isso, né? A gente sempre foi muito cobrado porque os relacionamentos entre homossexuais é muito efêmero, homossexuais são muito promíscuos. Sempre rolou esse tipo de coisa, né? Essa demonização nossa e dos nossos relacionamentos. Que não é verdade, inclusive. Talvez os nossos relacionamentos sejam mais honestos. A gente não se prende tanto a outros fatores. O fator mais importante que liga essas duas pessoas, no caso dos homossexuais, é o sentimento. A hora que esse sentimento acaba, passa, então se termina. Já nos casamentos heterossexuais, principalmente os mais antigos, haviam outras coisas envolvidas, como filhos, como a dependência da esposa. E aí a gente tem a coisa da socialização, né? A dependência emocional e financeira da mulher, porque ela foi socializada para isso. Então isso acaba fazendo com que esses casais fiquem mais tempo juntos, não pelo sentimento, mas por esses outros fatores. Então, tem essa grande diferença. Talvez hoje em dia já não tenha tanto, porque os casais heterossexuais modernos já não tem tanta essa dinâmica da dependência. Mas aí a gente volta ao que eu falei ontem também. Isso vale muito para as capitais, mas para as periferias e para os interiores isso não vale tanto. Lá demora mais as coisas a mudarem, né? Mas voltando aqui para o universo gay. Sabe, gente, a vida em comum é muito complicada, mas com jeitinho dá. Ah, mas não vai haver conflito nenhum? Vai. Óbvio que vai. Vai haver conflito, vai haver briga. Agora, é claro, gente, também tem muito o fator da individualidade das pessoas, né? São duas pessoas diferentes e duas pessoas diferentes de todas as outras pessoas que também são diferentes. Então, o que funciona para um pode não funcionar para o outro. Mas o importante é que cada uma dessas duas pessoas terá que abrir mão de várias coisas ao longo da vida. Ambas é uma obra, irmão. E tem que ter isso em consciência e tem que levar isso numa boa. Não dá para você ser só o outro, abrir mão e você ficar na sua, na boa, fazer o que eu quero. Não é assim que funciona. Eu não tenho receita de bolo. Eu não tenho a verdade absoluta. O máximo que eu posso fazer é dar a minha contribuição enquanto experiente, né? Nesse assunto. Afinal de contas, em casa, a gente vive há 25 anos juntos. E nesses últimos 10 anos, 24 horas por dia juntos. Então, eu estou tranquilo para dar essas opiniões em relação a isso. Eu acho que eu tenho expertise. Bom, queridos, lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui neste canal todo dia tem um vídeo novo. Era isso. E até amanhã.